Bom dia amigos, hoje é quarta-feira dia 6 de julho, nós estamos aqui frente a Casa do Povo, a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, aqui ao fundo Teatro Municipal, estamos na verdade aqui na Cinelândia, no centro do Rio, onde toda terça-feira nós estivemos aqui durante quase dois meses liderando o movimento A Praia do Povo, movimento esse que já temos agora um inquérito cível aberto no Ministério Público Federal, com audiência agora com o Procurador Leonardo, talvez semana que vem, movimento esse que já tem um processo aberto na Defensoria da Fazenda Pública do Rio de Janeiro contra a Prefeitura do Rio, contra esse decreto absurdo, movimento esse chamado A Praia do Povo, movimento esse que já tem outras vertentes aí que estão rolando, tanto na esfera jurídica quanto na esfera civil, com mais de 950 assinaturas para que essa praia seja devolvida de fato ao povo do Rio de Janeiro e até do planeta. Nós que acabamos de fazer 70 anos, temos uma vida dedicada à coletividade e justamente nesse momento que todos pensam em aproveitar a vida, né, se aposentar e viajar, eu penso diferente, eu tenho uma cabeça muito voltada para o todo, eu penso que vida é missão, vida é missão, vida é missão até o último dia da vida e essa missão tem que ser pelo coletivo. Eu estou com uma ideia, principalmente nesse momento que o Brasil está sendo passado a limpo, eu estou com uma ideia de aproveitar essa casa do povo aqui e aqui nesse lugar onde toda terça-feira nós estivemos por dois meses, daqui pra frente, toda quarta-feira nós estarmos aqui fazendo movimento a Praça do Povo e essa Praça do Povo vai ecoar que a Lava Jato é do povo, que a Lava Jato é intocável. Isso porque nada nós vamos construir nessa sociedade sem valores básicos e um valor básico fundamental para uma sociedade evoluir é não haver corrupção. Mas esse sonho ideal nunca vai ser conquistado, né, porque onde tem ser humano vai haver as falhas provenientes, ser humano não é perfeito. Mas se é que vai haver corrupção tem que ser num nível muito baixo. Nesse nível de corrupção do Brasil é impossível um país ir pra frente. Então daqui nós estamos com a ideia de emanar um movimento, a Praça do Povo, que toda quarta-feira vai ecoar daqui, né, novidades. Nós vamos ter um blog que vai estar comunicando sobre isso. O objetivo é que daqui do Rio, que é sede de emanação de coisas políticas, nós estejamos levando para os 5.570 municípios do Brasil essa bandeira, que a Praça é do Povo, que a Lava Jato é intocável, para que perante as 5.570 câmaras de vereadores, câmaras municipais, tenham pessoas imbuídas desse objetivo. Porque é o vereador que inicia a carreira política, que depois vai ser o prefeito, que vai ser o deputado estadual, que vai ser o deputado federal, que vai ser o senador, que vai ser o presidente da república. São essas pessoas novas que nós queremos entrar nessa vida, que entrem com outra cabeça, com outro coração, e que se mantenham na integridade, né, de que a Lava Jato é intocável. A Lava Jato é a maior conquista brasileira no campo judiciário político que nós vivenciamos até hoje, né. Então, eu acho que vai nascer a Praça do Povo, eu acho que em breve estarei aqui toda quarta-feira, dando até o último dia da minha vida esse trabalho altruístico e espero que o Instituto do Pai abrace essa causa, até porque, eu vou estar levando isso agora para o quadro diretor e para os fundadores, até porque no âmago da alfabetização comportamental, da pedagogia, da sustentabilidade do Instituto, está um negócio chamado valores básicos. E dentro dos valores básicos, verdade e não corrupção, tem que estar presentes diariamente. Até a próxima!